Estudar com o metrônomo é o seguinte galera É uma prática que a gente tinha que ter Na verdade que a gente não tem E uma coisa bem legal que Que o metrônomo Traz pra gente é a Qualidade com os nossos dedos Então estudar com o metrônomo Você pode estudar assim 60 bpm na segunda-feira Na terça-feira Eu vou fazer 65 bpm Na quarta-feira Eu vou fazer 70 bpm Na quinta-feira eu vou fazer 75 bpm Na sexta-feira Eu vou fazer 80 bpm E quando eu chegar na outra semana Na segunda-feira da outra semana Eu vou fechar Os bpm Que eu quero Então por exemplo Se eu quero chegar a 120 Eu tenho que partir de 60 da segunda E subir de 5,5 até chegar a 120 Então eu coloco isso Como uma meta Para a semana Eu não coloco os bpm Como uma meta diária É muito errado isso Porque o seu corpo Ele tende a trabalhar Com a memória muscular Então Quando você Faz isso Todos os dias Ensina pra ele Um pouquinho de cada vez Você está ensinando o que? Ele se movimentar diariamente Certo? E movimentos corretos Quando você Ensina isso Tipo Dentro de uma hora Você faz esse movimento inteiro De bpm Dentro de uma hora O que acontece com os seus dedos? Eles começam a aprender Movimentos Errados Por quê? Porque No primeiro momento Você não tem a agilidade técnica Para tocar Por exemplo 120 bpm Aquela música Digamos assim Aquela velocidade Com o metrônomo E o que acontece De ruim com isso? Você vai começar a errar Seu corpo Ele aprende O que você faz E se você erra muito Você acaba aprendendo o que? O erro Tá bom? Então O que eu indico fazer? Aprenda um pouquinho De cada dia E a cada dia Suba Tipo No mínimo Assim 5 bpm Para ele também Sentir essa mudança Né?